Você está aqui nesta madrugada que já se inicia, eu acredito com um propósito no seu coração. Então, aqui é um lugar que você tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que tem crente pentecostal aí do teu lado, que vai dar tanto espaço, lugar para o Espírito Santo de Deus, que você vai ser tocado por esta mesma glória. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus de poder, eu te louvo e te agradeço por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez reunido na Tua presença. Senhor, como é bom retornar, ó Deus, a esta vigília. Como é bom, ó Deus, a ser tempo contigo, com Deus Santo Espírito. Senhor, estamos aqui para prestar uma adoração sincera, oferta agradável a Ti de louvor e adoração. Eu te convido, ó Santo Espírito, a visitar este lugar. Eu te convido, ó Deus, a visitar o nosso interior, o profundo do nosso coração. Pai, vai mudando, Senhor, o ambiente. Vai transformando, ó Deus, o ambiente neste lugar. Que a Tua presença seja real em nossa vida hoje. Venha curar, venha libertar, venha transformar, venha salvar deste lugar. Venha batizar, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Toma, Deus, os nossos lábios. Retira de nós o cansaço, a angústia, a tristeza. Rebada, rebiai, decanta, Pai. Traga, Senhor, aqueles que estão vindo em paz e em segurança. Visita, ó Deus, quem está pela internet nos assistindo. Repreende todo impedimento, todo cansaço. Mas que Ele receba desta mesma glória, desse mesmo poder. Emanai, decanta, que é entregue neste lugar. Aleluia. Emanai, decanta, que é entregue neste lugar.